Alô, você tá mexendo com cara de palhaça, Miguel? Aonde você tá que você não chegou até agora? Eu tô f... Eu tô f... Você é um moleque mesmo, ainda vem com brincadeirinha Aonde você está? Eu tô f... DJ Se eu falo mentira, você acredita, eu só falo verdade, você quer ligar Tá de brincadeira? Onde você tá? Eu tô f... Eu tô f... Eu tô f... DJ DJ Fíjus Eu tô f... Eu tô f...